Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinta Andar. Começamos aqui pela sala, ali à esquerda a porta de entrada, o apartamento está bem conservado, piso em madeira. Aqui o primeiro quarto. Este é o lavabo. Bem aqui ao lado do lavabo, o segundo quarto, ele está com os móveis aqui para ser utilizado como um closet. Aqui o terceiro quarto, com a cama. Este é o primeiro quarto. E também a sala, que tem essa mesma vista. Aqui ao lado. Olha o banheiro. O apartamento é bem arejado. Voltando aqui, quase chegando na sala, temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinta Andar. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.